Hoje é o dia que eu vou jogar com um tubarão feito de LEGO! Fala galera! Aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Feed and Grow Fish trazendo a novidade, o mod do tubarão de LEGO! Mano, esse é o mod recém-lançado e eu tô muito ansioso pra jogar com ele. Ó, comecei no level 1 e eu já coloquei pros peixes nesse oceano na cena do level 1 ao level 10. Então vai ter peixe que já vai nascer fortão, cara, e grandão. Seguinte, já vou vir aqui, ó, e já vou atacar esse peixe aqui, que é considerado mais ou menos forte. E ele tá grande, ele não tá no level 1 não, ele deve tá lá pelo level 2, 3. O que vai ser bom é que vai me render bastante carne. Mano, bora lá jogar com o tubarão de LEGO, esse raríssimo tubarão. E sempre olhando em volta porque eu não quero ser comido por outro tubarão ou outro peixe gigantão. Galera, não se esqueça, primeiramente, desce aqui embaixo, deixa o joinha no vídeo pra apoiar a série aqui do canal. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora alcançar aí os 500 mil inscritos. Olha o tanto de carne que saiu desse peixe, mano. Caraca, tá difícil até quebrar. Nossa, eu tiro muito pouco por mordida, mano. Muito pouco mesmo. Não tô conseguindo nem quebrar esse pedação de carne. Olha lá. Puxa, puxa. Nossa, velho. Vai puxando, vai puxando. Level 2. Level 3. Ó, já fiquei um pouquinho mais forte. Level 8. Comi tudo. Nossa, já cresci bastante, velho. Seguinte, bora sair pelo oceano. Mas que é desengonçado nadar com esse tubarão, é. Vamos, cara. Ó, já tô muito mais forte, né. Boa. Mano, tá ruim. Tá muito ruim pra mexer esse peixe. Tá ruim lidar com esse tubarão, cara. Não tô gostando. A câmera fica meio estranha, né. Ó. Mano, o que mais tem esses peixes azuis? Já enjoei deles. Não quero mais comer eles. Eu quero achar outro peixe. É aqui que eu queria, mano. As monera. As monera são uma boa fonte de alimento. Cara, que é meio difícil morder, né. Monerinha eliminada. Cara, a boca desse tubarão é meio unzinha, né. Ele não suga direito, não, mano. Olha, ele não consegue comer direito, não. Ele é meio deficiente. Isso que dá a ser modificado. Bora procurar mais moneras. Monera eliminada. Bom demais. Level 11. Tô grandão. Olha lá eu ali, ó. Bem bonitão. Seguinte. Nossa, olha o tabu. Eu falei, galera, que tinha... Que tem peixe de vida aparecendo gigantesco. Será que ela é muito forte? Bora ver. Vamos testar. Nossa, ela é rara, mano. Ela é vermelha. Nossa, mas vou ficar uma semana pra eliminar ela. Acho que a vida dela é gigantesca, né. Vou deixar, mano. Deixa a lagosta quieta. Deixa ela, depois eu volto pegar ela. Ó, peixe. Nossa, o Megalodon. Caraca. Será que ele não me elimina, o Megalodon? Nossa, ele não me vê como... Ou será que vê? Nossa, eu sou amigão dele. E aí, Megalodon? O Megalodon nem tenta me comer. Agora eu gostei. Por quê? Porque eu sou um tubarão igual ele, né. Ó, porque eu consigo pegar os outros tubarões, né. Engraçado o Megalodon não me pegar. Caraca, velho. Um tubarão, um martelo preto. É raro, hein, galera. Nossa, olha o tamanho desse peixe zebra. Geralmente os peixes zebras são pequenininhos. Engraçado. Os peixes não me atacam. Ó. Ele não me ataca, mano. Que estranho. Eu consigo atacar ele? Não consigo também. Que bizarro, velho. Ó. Olha isso, galera. Eu fico na frente dele e ele não me ataca. É meu amigão. Olha lá. E aí, amigão? Aí, eu tô quase do tamanho dele já. Tô gigantesco. Mano, será que esses peixes aqui me atacam? Eu queria ver. Caraca, só o Megalodon me protegendo. Mano, eles não tão me atacando. Que bizarro. Ó, ninguém tá me atacando. Que estranho, mano. Mano, eu tava vendo aqui e eu não sei porque os peixes não estão me atacando. Eu só sei que eu quero chegar no level 100. Porque no level 100, galera, tem uma surpresa. Esse tubarão Lego vai virar outro bicho, mano. Outro peixe doidão. Mano, já sei. Tá meio bugado o Lego Shark. Então, eu vou virar um peixe normal e vou upar até o level 100. E no level 100, eu vou virar esse Shark de novo. E vou virar o outro peixe, que é o peixe raríssimo, que só vira no level 100. Mano, e tô aqui e escolhi jogar com o peixe esqueleto. E já vou vir aqui pegar esse peixe aqui, que tá desacordado. Mano, eu vou chegar até o level 100 com o peixe esqueleto, que eu nunca joguei a primeira vez. E agora, eu tenho que tomar um baita cuidado, porque os peixes agora estão me eliminando. Fica muito mais legal, né, galera? Agora, os peixes, todos os peixes vão me atacar. Vamos testar, né? Vamos fazer um teste, ver se o jogo não tá bugado. Ah, mas eu elimino eles com uma mordida só. Aí não tem graça. Aqui. Ó, eles me atacam. Ah, moleque. Nossa. Agora sim, galera. E tá no modo insano. Ou seja, no modo hardcore. Ou seja, todos os peixes vão me atacar loucamente. Bom que eu tô forte pra caramba. Ó, tô muito forte, mano. Tô mega forte. E no level 100, eu vou virar pela primeira vez um peixe surpresa. Que não é nem considerado um peixe, galera. Vai ser a primeira vez que vocês vão ver ele aqui no canal. E eu acho que em todos os canais, eu nunca vi ninguém jogar com esse peixe. Então, eu já tô vendo de longe quem. A Mob Dick. Já vou abrir a boca e vou morder ela. Cadê? Mob Dick? Caraca, velho. Eu tô tirando muito. Adeus, Mob Dick. Adeus, Mob Dick. E vai ser fácil pra caramba chegar no level 100, galera. Vai ser muito fácil. Tô tirando 1.280. Que isso, mano. Aí também se eu me alimentar só de Mob Dick, não tem graça, né? Ó, 2.000. 3 mordidas e eu elimino. Caraca. 1, 2. 2 ataques. Tá bom demais. Level 55. Caraca, velho. 2 ataques e eu elimino a Mob Dick. Vamo atrás do Megalodon com o nosso peixe esqueleto. Muito bom, velho. Depois eu volto a ser o Lego pra o papo level 100 e virar o peixe, o monstro especial. Ó, já dei uma dica. Já falei que é um monstro. Ó, eles me atacam, velho. Todos os peixes me atacam. Vai fora, rapaz. Vamos achar o Prognatodon. Caraca, eu não lembro onde que ele tava, velho. Cadê ele, mano? Ó, vamo sugar tudo, ó. Abriu a boca. Ah, não dá. Eu não consigo sugar eles ainda, não? Termina tudo. Tudo os tubarões shiny. E cadê o Megalodon? Quero eliminar ele. Eu vou até levar uma mordida dele. Ali, é ele aqui, ó. Quer ver? Vou levar uma mordida dele, galera. Ó, vamo ver ele vindo pra cima de mim. E aí, amigão? Pode vir, cara. Caraca, ó. Tirou metade da minha vida. Cê tá é louco, mano. Nossa, tá todo mundo me atacando. Quem tá me atacando? Todos os peixes pequenininhos? Nossa, é difícil fazer a curva. Cadê o Megalodon de novo? Ou o Prognatodon, né? Ele tava por aqui, ó. Aquele aqui, ó. Pode me morder, amigão. Nossa, ele tinha 3 mil. Vai me matar! Mano do céu, o Prognatodon tirou quase 4 mil da minha vida e por pouco não me eliminou. Mano, pra vocês verem. Como que o Prognatodon é forte? Provavelmente ele tava no level 10, 15, 20. Tava bem mais forte que o normal. Isso que é legal de usar esse mod, né? E dá pra os peixes terem um level muito mais alto. Se eu não tivesse me espertado, eu tinha sido eliminado. Olha a minha cara, galera. Olha a minha cara. Caraca, olha isso, velho. Um monte de peixinho pegando um peixe grande. Sai fora, mano. Tô louco, velho. Nossa, você vai me eliminar? Nossa, ele roscou nos meus ossos. Sai fora, seu doido. Que isso, mano? Olha isso. Mano, não consigo escapar. Caraca, eu não tô conseguindo escapar. Ele tá preso no meu osso. Mano, o peixe tá preso no meu osso, capô. Nossa, eu vou ter que virar e eliminar ele. Caraca, sai fora, seu doidão. Vamos atrás do Megalodon de novo. Ele sempre fica por aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Mano, ele tira muito pouco. Enquanto o Prognatodon tira 4 mil, o Megalodon tira 500, cara. Que bizarro. A mordida do Prognatodon é muito mais forte, mano. Muito mais forte. Agora dei sorte, galera. Agora o Megalodon tá nascendo do meu lado. E eu vou ficar eliminando ele o tempo todo até chegar no level 99. Caraca, eu tô tirando 10 mil. Rapidinho, então, galera. E vai nascendo só os Shines, né? Level 90. Mano, eu acho que eu vou matar mais um Megalodon. E já vou virar o... O Lego Shark, porque eu preciso virar ele pra daí eu conseguir virar o monstrão. Deixa eu me afastar aqui e vou virar o Lego Shark. Galera! Acabei de virar o Lego Shark e não foi uma boa ideia. Mano, olha isso. Bugou tudo. Caraca, ele tá imenso de gigante, mano. Galera, eu acho que já vai dar pra virar o monstro. Porque esse era o intuito. Fala que era no level 100, mas eu acho que no 97 já vai dar. É pelo tamanho, né, mano? E eu já tô gigantesco. Bora tentar. 3, 2, 1. Bora virar o super monstro. Galera, olha! E voltei ao level 1. E eu quero saber se vocês imaginavam que eu ia virar um dragão esquisitão. Galera, apresento pra vocês o super dragão. Mano, eu não tenho nem ideia da força dele. Só sei que ele é super veloz. Ó. Caraca. Que legal, galera. Nossa, eu vou morrer. Isso sim. Calma. Ó, eu tiro 81, mano. Será que eu consigo eliminar esse peixe aqui? A vida dele é grande, mas eu vou eliminar. Caraca. Eu já vou conseguir um pau um pouquinho e vai ficar melhor. Mano, mas eu vou ficar imenso. Olha isso, galera. Mano, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Na verdade, eu nem ia mostrar essa evolução do dragão, mano. Mas como bugou tudo, eu resolvi mostrar. Olha isso, galera. Que isso. E olha a velocidade que ele voa. Dá pra você passar de um lado pro outro da lagoa muito fácil. Ok, vem. Vou morrer agora. Olha lá. Ah, ele não vai me atacar, né? Esses monstros são bugados. Eles não são atacados. Tudo bugadaço. Será que eu consigo pousar aqui em cima? Ah, caraca. Nossa, isso é muito difícil, mano. Bugou tudo. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, valeirão, onde eu comecei com o Lego Shark, o Tubarão Leg. Daí eu vi que tava bugado. Eu fui com o Peixe Esqueleto. Cheguei no level 97. E daí consegui upar pro Dragão Supremo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau.